Era uma vez o Godô, um cachorrinho, um filhotinho de quatro meses, lindo, muito bagunceiro, muito travesso, muito elevado. E estava difícil para mim, que nunca tinha cuidado de um cachorrinho, dar conta daquela energia toda. E pedir ajuda, e uma amiga indicou a Rita, que com dicas muito simples, facilitaram muito a minha vida com o Godô. E coisas que eu não conhecia. Então foi muito proveitoso o conselho e as dicas da Rita. Coisas simples como não deixar a comida à disposição do Godô o tempo todo. Dar a comida e se ele não, em 15, 20 minutos, se ele não tiver comido, a gente retirava a comida. Isso para que ele não se sentisse completamente independente. Para ele saber que eu era a pessoa que tinha que dar a comida para ele. Então ele me devia respeito e tal. Outra coisa importante foi perceber que o Godô tinha tanta vontade de agradar, de fazer certo, que ela me ensinou que muito mais do que dar bronca quando ele fazia alguma coisa errada, ou quando ele fazia pipi no lugar errado, era enaltecer quando ele fazia certo. Então a gente enchia ele de carinho, felicitava quando ele fazia as coisas certas. Então isso ajudou a gente a construir uma relação de cumplicidade, de carinho, de respeito. Então, enfim, foram dicas muito simples, mas que nos ajudaram muito a ter uma vida feliz. Obrigada, Rita!